Ela decidiu parar de ver Malhação. Dava tudo na minha vida pra nunca mais ter que olhar pra cara daquele idiota do Gustavo. Mas logo, logo se arrependeu. Você vai pedir desculpa? Que isso? Não precisa. A vagabanda tá esperando por você. Até que enfim uma notícia boa na minha vida. Malhação. De segunda a sexta, uma da tarde. Por viva.